Salve, salve manos em Minas, eu sou o Didier de Amor. Hoje vocês estão na minha casa, vão conhecer cinco, só cinco, né, discos da minha coleção. Esse aqui eu disse que eu gosto muito, Roberto Carlos de 71, eu cresci ouvindo Roberto Carlos por causa da minha mãe, e esse é o disco que eu acho legal, pra caramba, tem todos os tons surdos, debaixo dos caracóis de seus cabelos, foram músicas, algumas que eu ouvia quando era pequeno, por causa da minha mãe. Outra influência aqui, minha, não só minha, mas acho que de muitos, né, Racionais MCs, o primeiro disco, O Local Sururbano, eu lembro que era mais moleque, assim, eu acompanhava vários ensaios, né, dos Racionais, e marcou pra mim bastante por causa disso, eu acompanhei ensaios de várias músicas que estão nesse disco aqui, e pra mim é muito importante, clássico, o primeiro disco do Racionais. É tudo uma questão de reflexão, irmão, é uma questão de pensar, tá. Esse aqui é um outro disco também que eu gosto muito, que é o Kelly Jay na batida, o primeiro disco dele. tem uma música aqui que é muito importante pra mim, que é do meu primeiro grupo, né, que é o Consequência, e a gente saiu nessa coletânea, então, além de ser muito importante pra mim, é um disco muito foda, do rap nacional, tem RZO, X, clássico também. Esse aqui, pra mim, é um dos melhores grupos que tem, infelizmente o Guru, né, se foi, Gangstar de Premier, Guru, esse aqui é o quarto álbum do Gangstar, e pra mim o melhor, e eu, quando o Premier veio pra cá em 2007, eu consegui o autógrafo dele, então, tá aqui. Moment of Truth, Gangstar, o melhor disco dos caras, na minha opinião. Esse aqui também é do DJ Premier, New York Reality Check, One On One, dá uma mix tape dele, acho que foi a primeira dele, e eu ganhei do meu parceiro, DJ Marco, vinil, esse aqui é... gosto. Tirando os cinco, que foram esses que eu mostrei, eu achei um disco aqui, ó, do meu parceiro, Marcos Bial, pra quem não sabe, esse aqui, acho que foi o primeiro ou o segundo grupo dele, Cartel SP, Marcos Bial, DJ Djam Djam e Pastor Função, Marcel Função. Marcos Bial, que magrinho aqui, ó. Liga. Aí, Marcos, isso aqui é pra você, ó, cara. Muito obrigado, Manos e Minas, valeu, Zeca, valeu, Marcos Bial, toda a produção. Abraço, obrigado. Ó, acabou um tempo certinho na música, hein? Mais meu amigo. É tudo Mal destone, Freddy Fox, no modicha, mind the ground.